E aí, Aloysio, tudo certo? Olá, Gabriel, tudo bem com você? Tudo certo, cara. Seja bem-vindo aí. Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite de falar comigo. Você já vem participando das aulas de conversação, então acho que vai ser bem legal essa conversa. Espera aí só um minutinho, que a minha cachorrinha está aqui querendo comer o meu fone de ouvido. Sai, Julio. Pior que, nossa, eu juro, eu estava pensando, até na última aula alguém tinha te perguntado, né, sobre se você dava aula particular, alguma coisa assim, e eu estava sentindo essa vontade de conversar, sabe? Aí bem, eu acabei o módulo básico, já chegou o e-mail e falei, nossa, que bom, velho, que bom mesmo. Pô, que legal, cara. Bom, então, já que você quer conversar, né, vai lá, pode ir. Se você se sentir aí à vontade, introduce yourself in English, tell me how is your life, how old are you, what do you do? Ok, professor, firstly, it's a pleasure to be here. My name is Aloysio. I am 20 years old. I born in Ribeirão Preto, but I already lived in Taubaté, Botucatu, and Sorocaba. But I live now in São Carlos. In São Carlos, there are two colleges, USP and UFSCar, but I am doing IFISP. It is in UFSCar, behind the campus, the UFSCar. And I am doing administration in IFISP, and I like this curse. I already done economics in Sorocaba, in the UFSCar, but I don't like this curse. And I go back at São Carlos. Okay, and tell me, Aloysio, what do you like to do in your free time? No doubt, I love watching football. It's my favorite hobby, and I bet, I bet, I bet too. And really, it's my favorite active hobby. Okay, very good, man. É isso aí, cara, o seu inglês aí tá indo muito bem, claro, né? Acho que faz pouco tempo, né, que você começou aí o curso. Se eu não me engano, faz o quê, um mês, dois meses? Um mês só. Um mês. Isso aí, então, já tá conseguindo já conversar bem, assim, né? E você começou do zero no curso? Ah, eu comecei do zero pra revisitar tudo, porque, tipo assim, o mais legal do curso, que eu ia até te falar, é que eu vou lembrando das coisas, porque, tipo assim, eu nunca fiz aula de inglês nem nada. Aí tem sempre aquele inglês da escola, né? Só que o inglês da escola é muito desprendido, né? Tipo, você vai aprendendo uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa ali. É bem solto, né? É, eu acho que é exatamente essa palavra. Galera zoa que é só o verbo to be, tipo assim. E é bem solto, assim, o inglês da escola. E aí, agora, eu acho que eu tô conseguindo conectar muito bem os significados e tudo mais. E por que você decidiu aprender inglês, assim? Tipo, o que te motivou a, ah, quero comprar um curso pra fazer inglês mesmo? Então, principalmente, ter um conhecimento novo, eu acho que é importante. Também, trabalhar, tipo, por estar nessa área mais administrativa, o inglês é fundamental. É necessário demais. E também, por, assim, tipo assim, até o empoderamento de poder falar inglês. Tipo, ver no, por exemplo, sei lá, se eu vou ver uma série hoje, eu já consigo, lógico, eu não entendo tudo, mas eu já consigo ir identificando muito bem, assim, o que os personagens falam. Antes, eu já tava, eu tinha muita dificuldade, porque eu não conseguia realmente conectar as falas, sabe? E o legal é que quanto mais você vai aprendendo, mais você aprende, porque daí você vai conectando mais ainda as palavras, então vai aprendendo mais coisas. Isso é bem interessante, você vai ir percebendo isso agora. E, Aloysio, assim, a gente sabe, né, que hoje na internet tá cheio de professor de inglês. E tem muito curso aí, né? Por que que dentro de todos os cursos você falou, não, vou comprar a jornada mesmo? Então, eu tava pesquisando bastante já, já tinha, tipo assim, eu tava fazendo economia na UFSCar, e aí eu peguei um semestre, eu não tava feliz, já tava no quinto semestre, já não tava gostando, e aí eu quis, falei, não, vou sair, o que que eu vou, pra passar o tempo, durante esse fim de ano e tudo, eu falei, não, vou procurar um curso que vai me fazer feliz e tal. E aí eu comecei a pesquisar. Aí eu achei seu perfil, eu achei muito legal, principalmente, o que começou foi o mundo é o seu lar, isso já chamou atenção, achei legal. E aí eu até pesquisei num site, tava falando super bem sobre o curso, tava falando muito bem sobre a metodologia, e aí eu vi muito bem como é possível o ser fluente aprendendo, não aquelas regras e tudo mais, mas muito mais por essa conexão de sentidos, de palavras e tudo mais. E onde que antes era a sua maior dificuldade, assim, em inglês? Você falou que viu já, né, um pouco, tal, na escola, mas o que que você sentia mais dificuldade? Eu acho que o listening, porque, nossa, às vezes eu via a série e eu não entendia nada, 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 tipo, como se fosse falar no grego e tal. Eu acho que ainda é uma das minhas maiores dificuldades, assim, tipo, eu tenho que ouvir bem mais devagar, sabe? É, é um processo que leva tempo mesmo, não é um negócio que vai ser de um dia pro outro que você vai conseguir entender todas as séries, assim. Na verdade, você parar pra pensar, até filmes em português, às vezes, né, dependendo se tem explosão, tem o cara falando muito baixinho, ou uma música muito alta, a gente já não consegue entender, né? Então, você vai perceber que mesmo quando tiver com o inglês lá muito bom, vai ter ainda alguma coisinha ou outra que vai acabar passando. Só que a forma com que o curso aborda isso, né, focando sempre naquilo que é mais usado, assim, você acha que isso ajudou você a melhorar um pouco já esse listening? Bastante, eu acho que, eu tinha até pensado assim, com certeza que um dos principais atributos que eu tenho gostado do curso é a praticidade dele. Então, essa praticidade é, pra mim, é fundamental de não ficar enrolando, de, tipo assim, é direto ao ponto e, por exemplo, um conceito é isso, conceito, você aprende rápido qual que é o conceito e já começa a usar. Uma coisa que tá me ajudando muito é o Duolingo, sabe? Não sei se você recomenda ou não, você recomenda outro aplicativo, mas ele tem me ajudado bastante também. Ele é bem legal, principalmente pra quem tá começando a aprender inglês, por aquela questão da gamificação, né, então ele traz como se fosse um jogo, né, como se aprender inglês fosse um jogo, então isso estimula bastante, principalmente no início a pessoa precisa dessa estimulação, né, porque é onde a maioria das pessoas desistem, é justamente no começo, então se você conseguir combinar o curso com o aplicativo, tá tudo bem também e eu estimulo sim, eu até encorajo que faça, porque quanto mais você entrar ali em contato e ficar dia a dia ali falando inglês, vendo inglês, mais rápido você vai evoluir. Então, eu estimulo sim. Até, por exemplo, a gente tava falando do get no grupo e o Duolingo, por exemplo, eu já consegui aprender muito bem o significado de get there, que é chegar, né, porque ele tem muito isso, tipo assim, uma sessão eu tava falando muito, ah, eu consigo usando o can e o get there, pra chegar em tal lugar de trem, tipo assim, aí você já pega muito fácil, sabe, eu senti bastante isso. Você acaba meio que decorando pela repetição, né? Uhum, pior que é. Sim. E, bom, faz pouco tempo ainda, né, que você tá estudando, mas teve já alguma conquista, assim, né, entre aspas aí, que você já conseguiu por causa do inglês, por estar estudando inglês? Ah, ainda não, mas a principal é a conquista pessoal. Eu sinto que eu sempre estive no modo básico, sempre estive, tipo assim, não consegui sair. Hoje eu já sinto que eu tô no intermediário pelos conceitos que eu aprendi e por estar conseguindo entender melhor, tipo, série, consigo até dialogar. O meu principal problema tem sido, professor, pensar muito em português. Então, até na hora que, tipo assim, eu penso em português e aí automaticamente vou traduzindo pra falar inglês. Eu queria, tipo assim, ainda, por exemplo, se eu tô falando, não pensar em português pra fazer essa tradução em inglês, porque você trava, né? Você dá uma travada. Sim, é, mas isso aí é normal, sabe? É uma coisa que vai vindo naturalmente. Não tem muito como forçar isso, sabe? Conforme você vai tendo mais contato, você vai percebendo que vai ficando natural você falar sem precisar ficar traduzindo. Mas no início é normal. Eu sei que tem muita gente que fala que não, tem que já tentar pensar em inglês desde o início. Mas eu não vejo isso como regra e às vezes até atrapalha, né? Porque daí a pessoa, além de ter aquela coisa de travar porque você tá traduzindo, você vai travar porque você vai tá pensando, não, eu tinha que tá pensando isso em inglês. Então, é um empecilho a mais ainda. Isso daí é uma coisa que não precisa forçar. Vai naturalmente. Não é com o tempo, né? É que eu gosto muito do português também. Sempre foi uma das minhas matérias preferidas na escola. Então, eu sempre gostei, tipo, de objeto direto, objeto indireto. Então, por exemplo, até quando eu vou, sei lá, tô aprendendo... Eu também, eu tô, o mais legal do curso, acho que é legal falar, é o interesse pelo inglês que renasceu, digamos assim. Então, por exemplo, não tem nada no curso até agora de paterno e verbos. Mas eu já tô pesquisando por fora. Então, eu tô sentindo isso, sabe? Essa curiosidade. Então, por exemplo, eu consigo até fazer uma relação de, tipo, objetos indiretos com o paterno e verbos, sabe? De sempre precisar do to e o cu, o verbo. E assim vai, sabe? É, é bem interessante que quando você já sabe um idioma ou quando você começa a estudar um outro idioma, a parte da gramática, né? Você vai conectando, você vai conseguindo entender as coisas mais rápido. Porque, eu não sei se você tinha isso, né? Esse problema com gramática, acredito que não. Mas muita gente tem essa trava com a gramática achando que só atrapalha. Sendo que, na verdade, quando você entende um conceito da gramática, você aplica isso pra todas as outras frases, né? Então, isso aí que você falou é bem legal. Que você já tinha, já gostava da gramática no português. E você gosta também da gramática no inglês? Ah, eu acho, pô, é bem mais fácil. Não tem como. Tipo, até você fala em um dos vídeos e tal, é bem mais fácil. Não tem como. É, pô, passado. Você só tem que lembrar da regra da consoante, só tem que lembrar da regra da monossílaba CVC. E o do Y. Tipo, sim, você lembra. Agora, eu quero lembrar do qual que é o passado mais que perfeito no português, mais do subjuntivo. Então, eu acho que é mais prático mesmo também. O inglês é muito mais prático. Até você falou ali de ter que lembrar dessa regrinha, né? Da conjugação e tal. Mas, se você tá fazendo uma pergunta ou falando alguma coisa na negativa, nem isso precisa lembrar, né? Porque quem faz a mudança lá é o auxiliar. Então, por isso que o inglês é mais fácil, né? Os modal verbs também, tipo, muito mais fácil, assim, tipo, de se comunicar e tal. Eu acho o inglês muito objetivo. E aí, agora, antes eu achava muito difícil, mas é que eu acho que eu tinha uma resistência mesmo, eu mesmo, sabe? E tô conseguindo quebrar isso. Sim. E, Aloysio, como que tá o seu tempo de estudo? Você tá conseguindo manter uma rotina diária, assim? Tô conseguindo estudar quase uma hora por dia, mais ou menos. E colocando o Duolingo, assim, dá até mais. Pô, legal, cara. O Duolingo, eu entrei bastante, assim, na pilha do Duolingo, principalmente pelo negócio de divisão, de Elite desafiando. Eu acho isso muito massa. Tipo, assim, é realmente um jogo. E antes eu, pô, perdia tempo no Instagram, sei lá, fazendo nada de produtivo. Agora eu jogo um jogo que me ensina inglês, sabe? Eu penso nisso. Exatamente. É, às vezes a pessoa fala que não tem tempo, né? Mas daí você vai ver lá o tempo gasto no Instagram da três horas no dia. É bem normal. Não, é, exato. Eu até tirei o Instagram, assim, do celular pra, pô, deu vontade de ir fazer nada que é aquilo. Fala, vou dar uma olhada aqui. Eu vou no Duolingo. Sim. Quase sempre. E o que você tá achando das aulas de conversação aí toda semana? Eu acho bem válido. Eu acho muito legal do jeito que é, ainda mais quando você pergunta pra outras pessoas também. E eu tô gostando. Eu fui, acho que, em três já, mas quero cada vez mais conversar. É, o mais legal é estar aprendendo, assim. Eu sinto que eu tenho bastante facilidade em escrever. Então, tipo, a minha maior facilidade é escrever e eu acho que ler, né? Aí eu tô com uma, agora, um pouco, eu tenho um pouco de dificuldade ainda, enrola um pouco pra falar e ouvir também, estamos no processo. É, se você já tem facilidade pra ler e tá tentando trabalhar o seu listening, né, que é a sua dificuldade aí, coloca a legenda em inglês nos filmes aí, nas coisas, e daí depois assiste de novo sem legenda. Isso aí ajuda bastante. Legal, não sabia dessa dica. Eu também, tipo assim, às vezes eu gosto de parar a série ou voltar pra tentar ouvir o que o personagem tá falando, umas coisas assim. É, e daí você ainda pode aplicar a técnica de shadowing, né? Quando você entende o que ele falou, você pega e tenta reproduzir aí o mesmo som. É, legal. Eu tô gostando. Legal. Bom, então é isso aí, Aloysio. Fico muito grato de novo aí, né, por você ter aceitado falar comigo. Claro. Espero que você consiga aproveitar ainda mais o curso. Acredito que logo, logo você já vai estar no nível, tipo, avançado aí, pré-fluente já, ainda esse ano, né? Afinal, a gente tá em janeiro ainda. Ah, tomara. Eu tô até, se liga, professor. Eu faço, tipo assim, eu gosto de estudar fazendo resumos, assim, sabe? Aqui são os 100 principais verbos. Aqui são os resumos do nível básico. Aí eu gosto de estudar, assim, sempre revisando. É, revisão é o principal, cara. É a prática e a revisão. São essas duas coisas aí que vão fazer você chegar na fluência mais rápido. Senão o seu cérebro não acompanha, ele esquece as coisas. É normal. Não, mas o que eu mais tô feliz, assim, com o curso, acima de tudo, é me fazer interessar pelo inglês. Isso é o mais legal, assim. Então, até, por exemplo, o Facebook. Às vezes eu gosto de ver algumas coisas do Facebook. Parece um velho que não usa mais Instagram, mas usa o Facebook. Mas tem muita coisa legal de futebol em inglês. Pela Inglaterra ser uma das maiores potências, assim. Então, eu gosto de ler. Lógico, ainda... Minha maior dificuldade ainda, lógico, é o vocabulário. Tem muita coisa que você bate o olho a primeira vez. Mas o básico, assim, eu acho que não é difícil, assim. Tipo assim, dá pra se comunicar com um vocabulário pequeno, digamos assim. Dá, dá sim. Até pela questão do 80-20, né? Dá pra se comunicar muito bem, inclusive. Interessante. Fechou, bora que bora. Eu agradeço muito pela oportunidade, professor. Eu que agradeço por ter dado a oportunidade de te ensinar, cara. E qualquer dúvida aí que tiver, qualquer coisa, me chama lá no Telegram. Manda lá nos comentários das aulas, que você sabe que eu tô sempre lá respondendo, né? Fechou. Não, tô lá. Sempre gosto de encher o saco no grupo, mandar alguma coisa. Tô sempre lá. Tá certo, é assim mesmo. Fechou, professor. Obrigado, viu? See you, man. Goodbye.